Confecções de Eli, são 12 lojas em São Paulo com super atendimento. 45 anos de tradição e você vai encontrar sempre nas lojas Confecções de Eli um super atendimento. Essa é a loja do metrô Tatuapé, olha, vem cá. Deixa eu te mostrar porque é o seguinte, eles estão fazendo uma pré-liquidação de inverno. Você vai encontrar de tudo, moda masculina, moda feminina, calça jeans, moletom, malhas, tudo. A liquidação de inverno você vai ter um preço super especial. Quer um exemplo? Olha, camisas. Camisas tem vários modelos. Essa é uma camisa fio tinto, super bonita, manga longa, tá? A partir de 3 de 5 reais. Aliás, é o mesmo preço também, tudo que você está vendo aqui no balcão. Inclusive essas malhas masculino e feminino, a partir de 3 de 5 reais. Você quer um moletom? Olha, moletom também, a Confecções de Eli tem bastante variedade, ó. Várias cores, tem liso, tem felpado, tem estonado, que é esse modelo aqui, tá? 3 de 5 reais, Confecções de Eli. E mais, tem um super desconto pra você. A vista de 5%, é o mesmo valor também no cartão. Se você quiser fazer em 3 vezes sem juros ou direto pra 30 dias. Calças, dá só uma olhada na variedade que você tem de calças. Aqui é uma calça de sarja, tem masculino, tem feminino, tradicional, semi-bag, tem tudo pra você. 3 de 8,30. E olha só o estoque de calças que você tem aqui na Confecções de Eli. 45 anos de tradição. Jeans, olha só, caimento super bonito, tem várias lavagens, calça jeans. Você leva uma de cada cor, tá? Apenas 3 de 7 reais. Aproveite, são vários endereços de segunda a sexta das 9 às 19h30. Sábado até às 18h30 e no domingo aberto do meio-dia às 18h. Alameda dos Maracatins, 1461 e Avenida Pompeia, 232. Em vários shoppings, tem no Metrô Tatuapé, no Interlagos, no Arikanduva, no Ibirapuera e no Centenorte. Ligue para saber a mais perto da sua casa. Ligue para 542-9992. Confecções de Eli.